Então vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra se foram Já se foram e o mar já não existe Vi a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Enfeitada como uma noiva Preparada para o seu noivo E ouvi uma forte voz Que vinha do trono e dizia O tabernáculo de Deus está entre os homens Pois habitará com eles Eles serão o seu povo E Deus mesmo estará com eles Ele lhes enxugará os olhos Toda lágrima E não haverá mais morte Nem pranto, nem lamento Nem dor Porque as primeiras coisas Já passaram O que estava sentado no trono Assentado sobre o trono Ele disse Eu faço nova todas as coisas E acrescentou Escreve, pois estas palavras São fiéis e verdadeiras Amém Amém Amém